Essa aí! Abre! Vou fazer! Fica mais animado, ok? Parabéns! Muito antes de vídeo, ok? Posta para lá! O que é que eu vou fazer hoje? Doze! Pula! Iphone doze! Pera! Porque ele é Iphone doze! Não! Esse é! Ah! Pera! Cuidado! 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 Pronto, para a escola, o que eu vou dar? O meu irmão e a sua mãe! Estão lendo! Olha! Eu não sei. Olha, olha! Deixa eu passar aqui. Cuidado! 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 Eu tenho que fazer, ok? Ficou de mim! Como você me deu? Eu não sei! Eu, sou um irmão! Ok? Olha! Vem! Não vou falar! Não é a nada! É muito bom! Porque ele é muito bom? Ah! 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 Asser. Você e não gostou? Dê-los bom? Que é um lado, por que sim? Dê-los, não é um mãozidas, apenas uma cerveza. Como você pode falar? Porque você pode descer. Tá certo? Conta o flash. Fale que não faça algo não é muito bom. Fale-se! Fale-se! Ah! Ah! Vamos ver onde? Vamos ver se todo mundo vai com Rust. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma